Tem gente que quer pagar um real nesse pacote de biscoito recheado do Aymoré. Um real nem aqui, nem na China encontra um pacote de biscoito recheado do Aymoré desse. Na China não encontra mesmo, porque lá não tem biscoito do Aymoré. Eu penso que não tem, né? Eu vendo aqui na banca por quatro reais. Vai pra quatro e cinquenta, a partir de hoje ou de amanhã. Não sei ainda, não decidi ainda, porque aumentou os preços tudo. Aí a pessoa querer pagar um real nesse pacote de biscoito. Um real eu também pago. Se alguém quiser me vender um pacote desse biscoito daqui, compro logo um monte. Um real não tem como não. Falta até palavras. Para ir escrevendo, descrever um trem desse. Um real pode um trem desse?